Você morreu pra mim Você morreu pra mim Tudo eu lhe dava sem imaginar Que você vivia com o outro a passear Você morreu pra mim Você morreu pra mim Você morreu pra mim Você morreu pra mim Todo mundo via Eu não pude ver Que estava sendo útil a saber Você morreu pra mim Você morreu pra mim Você morreu pra mim Você morreu pra mim Eu não pude ver Você morreu pra mim 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 Música Música